Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos aprender as... Cores! Não, arco-íris! As cores, né? Não, arco-íris! É o arco-íris porque vai ficar muito colorido! A gente tem muitas cores! E qual vai ser a primeira cor? Primeiro você vai me dizer aí qual é a sua cor favorita, hein? Deixa aqui nos comentários. Cadu, qual é a sua cor favorita? Azul! E a sua, Caio? Amarelo! Amarelo? Eu gosto de rosa, gente! E deixa aqui nos comentários qual é a sua cor favorita, hein? Nós vamos... Vermelho o deles! O deles são vermelhos? Sim! Vocês gostam de vermelho, pessoal! Caio disse que o de vocês é o vermelho! Muito bom! Então vamos lá, gente! A primeira cor que a gente vai pintar, qual é, Cadu? Azul, na minha mão! Azul! Eu também! E como é o azul em inglês? Blue! Blue! Vai! Vamos lá! A mãozinha! Agora o Cadu vai carimbar a mãozinha dele na folha! Vai, Cadu! Pronto! Agora vamos carimbar a mãozinha do Caio? Gente, eu quero ver a cor dessa água aqui quando terminar o vídeo! Eu quero ver, viu? Cadu, Cadu! Cadu, Cadu! Adiou, Blue! Uau! Só ficou um pouco borrada, né, Caio? Na próxima a gente vai caprichar mais, né? Agora a próxima cor vai ser o vermelho! Porque o Caio escolheu, né? E ele disse que é a cor de vocês, gente! Então vamos lá! O vermelho é o azul! Não, nada, é o vermelho, irmão! A mãozinha! A mãozinha! Azul! Nem é o bãozinha! Uau! Red! Olha! Vermelho! Red! Agora vamos fazer com capricho pra não ficar borrado, tá? Com o outro! Agora cai! Vai! Uau! Uau! Muito bem! Agora eu vou lavar minha mão! E agora é o Caio! Vamos! Ai! Ai! Uau! Uau! Vermelho é a cor de quem, Caio? Amor! Do amor! Ele tem que? Qual é a sua cor favorita? Amar? Amarelo! Amarelo! Amaral, tchau, tchau! E agora o Caio vai pintar a mãozinha dele! Vai! Êêêê! Melhorou, né? Melhorou! Olha! Não, aqui, ó! Agora, gente! É a vez do amarelo! Repita com a gente! E eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar! Deixa comigo, deixa comigo! Deixa comigo! Deixa eu botar! Uau! Eu vou botar! Olha, Caio, a mãozinha do Cadu amarela! Uma obra de arte, gente! Ficou lindo! Eu vou escolher a cor! Qual é a cor, Cadu? A brava! A gente já fez verde! Não! Então vamos fazer o verde! Vamos fazer o verde, né, então? É! Eu vou lavar a minha mão também! Vou abrir o verde! Lavar o pincel! Lavar aqui um pincel! Agora é a vez da cor... Verde! E o verde em inglês é... Green! Esse verde é muito bonito, né? Sim! E verde é a cor favorita do... A Giselecha! O papai! Papai! Nossa! Agora eu vou lavar a mão! Olha como já tá saindo aqui! Tá marrom! Ele diz, não me ajuda! Não me ajuda! Deixa que eu passe sozinha! Vai, tira a mão! Êêêêê! Muito bem! Qual é a cor, Caio? Leite! Êêêê! Agora é um branco! Vamos lavar a mão! Não me ajuda! Não me ajuda! Não me ajuda! Quer fazer tudo sozinho! Lavar o pincel! Calava o pincel também! Calava! Criançada! Agora é a vez do preto! Repita comigo! Preto em inglês é... Fica comigo! Black! É isso aí, criançada! Vocês conseguem repetir aí em casa? Preto é... Black! Agora a gente vai fazer o black! Vamos pintar aqui o black na folha! E... Pressiona! 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 Prato! Pressiona! Prato tem! Prato tem! Prato! Piteja! Êêêê! Piteja! Piteja! Ficou muito bom! Agora eu vou lavar a limão! Agora é a vez do Caio, né Caio? É! Preto! Black! Pressiona! Que coisa! Uau! Ficou muito bom, Caio! Muito legal, gente! E aí? Qual foi o que vocês mais gostaram, hein? O vermelho? O azul? O amarelo? O verde? Ou o black? Preto, hein? Deixa aqui nos comentários qual vocês mais gostaram! Então foi isso, gente! O vídeo de hoje foi ensinando as... Cores! Não! Aco-íris! Então deixe muito like e se inscreve no canal, tá? Seja de longe! Beijos! E... Tchau! Tchau! Beijo! Tchau! Beijo! Beijo! A mamãe campo!